Olá, este é o programa PRF Cidadã, uma parceria entre a UERN e a Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte. Mostraremos nesta edição uma das várias ações educativas desenvolvidas pela PRF. São palestras ministradas em escolas e empresas. Acompanharemos hoje esse trabalho na Escola Municipal José Benjamim. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Carlos Kleber, conversa conosco. Inspetor, para a PRF, como é desenvolver esse trabalho? Qual o real objetivo? A Polícia Rodoviária Federal tem um projeto, já programa em prática, chamado Cinema Rodoviário, onde é a questão de educação para o trânsito, tanto nas escolas, em empresas, em qualquer instituição. E além do Cinema Rodoviário, que são as palestras, nós temos também o comando do Cinema Rodoviário, onde a PRF traz as palestras para as BRs, onde ele, lá junto com os condutores que são abordados, ministra umas palestras simples, dicas simples de como se evitar acidentes. E para a PRF, como é que tem sido a resposta desse trabalho? Muito boa, até porque a PRF trabalha sempre em duas frentes, que é educação e fiscalização, sempre em paralelo. Não basta só fiscalizar e nem basta somente educar. E essa parte da educação é isso que é feito junto com essas instituições. Até porque o departamento, através do Espetor Jean Chagas, que trabalha em Brasília, tem incentivado, não só aqui no Rio do Norte, em Mossoró, mas em todo o Brasil, a prática do Cinema Rodoviário. Até porque nós acreditamos, assim como o Espetor Jean Chagas, que é transformando atitudes que vai salvar vidas. E é isso que a gente quer, como aqui no momento, junto com esses adolescentes. Essa foto aí tem seis pessoas, tá? E dois cachorros, tá bom? Porque dá para ver direitinho? É esse cachorro aqui e eu aqui, ó. Seis pessoas, dois cachorros e tem mais bagagem. Mas não se preocupe, essa foto não foi no Brasil, foi lá na Índia. Mas eu pergunto, no Brasil acontece? Infelizmente, acontece, tá? Essa cena aí a gente já viu muitas vezes enquanto fiscalização. E esse, possivelmente, o pai e a mãe, não tem atenção no perigo, nem para eles, nem para os filhos. Porque não estão usando capacete, e aí é uma foto. Mas essa mesma foto é uma filmagem. E na filmagem, o pai ainda dá sinal para a câmera. Ou seja, totalmente ingênuo do perigo que tem, que está correndo para ele e para os demais. Quem tem aqui trax, levanta a mão, por favor, quem tem trax. João Paulo também, João Paulo? Não? Só o Ranieri, né? O Ranieri não poderia ter trax ainda, tá, pessoal? Porque o Ranieri falou que tem 17 anos, é isso? Só pode conduzir trax quem tem acima de 18 anos. Enquanto moto, o Ranieri que está andando indevidamente, tá? Mas quando anda com moto, pessoal, o condutor e o passageiro devem usar sempre o capacete. Não só o condutor não, mas o condutor e passageiro. Transite sempre com os farol acesos, inclusive durante o dia. Autocicleta, mesmo as trax, que são os triplomotores, que são obrigatórios a andar com o farol de dia e de noite. Evite os pontos cegos dos veículos. Não faça manobras arriscadas, manobras perigosas. Pontos cegos, pessoal, porque muitas vezes quem está dirigindo, e o Ranieri sabe disso, às vezes pelo retrovisor tem local que você não vê a sua traseira, atrás de você. Então, isso é chamado ponto cego. Então, todo cuidado quando conduzir veículo, todo cuidado é pouco. E agora conversamos com a diretora da escola municipal, José Benjamim. Diretora, como a escola recebe esse trabalho preventivo da PRF? É de grande valia, né, para os alunos conhecerem a lei, né, ele está por dentro do conhecimento que é necessário, né, diante do trânsito, porque a gente vê que tem muita imprudência nas ruas, né, e as mortes que estão acontecendo, muitas vezes pela imprudência. Então, assim, eles vão conhecer melhor a lei, eles vão estar por dentro da importância desse trabalho. E tem dado resultados esse trabalho da PRF? Sim, até porque estão orientando eles, agora que estão passando para a maioridade, né, a questão do trânsito, a questão da necessidade de uma autoescola, né, a parte teórica. Para vocês terem ideia da gravidade do que é dirigir embriagado, certa vez uma mulher parou no nosso posto, domingo de tardezinha, ela parou lá, quando a gente abordou o carro, ela desceu bem rápido e chamou a gente em particular, e disse assim, rapaz, pelo amor de Deus, não deixe a gente continuar no carro. O que foi? Meu marido está embriagado, veio de Itibau, não sei como chegamos até aqui, ele obrigou a mim e os meus filhos a vir com ele. Ou seja, pessoal, a esposa, mesmo sabendo que o pai, que o marido, podia ser preso, ou iria ser preso, pagar uma multa autista, mesmo assim ela achou melhor entregar ao esposo do que ela correr o risco ainda de continuar na viagem. É hora de conversar com os estudantes, vamos saber o que eles acham desse momento. O que você acha das palestras sobre educação no trânsito que acontecem aqui na escola? Eu acho legal, porque ensina o adolescente, quando ele crescer, saber muito sobre o trânsito. Eu acho muito interessante, porque é para conscientizar os adolescentes do que pode acontecer com eles no trânsito. Acho muito boa, porque incentiva o adolescente desde cedo a aprender sobre o trânsito. E o que você aprendeu hoje aqui nessa palestra? Vai colocar em prática lá fora? Posso dizer que sim, posso dizer, posso dar sugestões para algumas pessoas, seguir também. Vai ficar como lição para a vida toda. E na sua opinião, qual a importância de seguir as leis de trânsito? Ah, porque assim, evita acidente, evita muitas coisas, que a maioria das pessoas deveriam seguir essas normas, mas não seguem. não sair fora da lei. Fazer tudo certo. Então você vai ser mais um, que o que aprender hoje aqui vai levar para a rua? Vou. O que eu aprendi hoje aqui, eu descobri que eu posso repassar para outras pessoas. Professor, o que o senhor acha das palestras sobre a educação no trânsito que acontecem nas escolas? É uma ferramenta educativa, onde vem favorecer tanto a educação, o conhecimento no geral sobre o trânsito, como a própria cidadania do ser humano. Entendeu? Onde a gente vê no trânsito, muitas pessoas com a educação muito baixa, a cidadania fraca, qualquer simples problema, estão provocando confusões e até mesmo problemas mais sérios, como crimes de homicídio, que a gente já presenciou muito. Inclusive, eu como instrutor de trânsito, vejo muito, quando ministro minhas palestras, quando ministro minhas aulas, chego muito a tocar nesse assunto, sobre o comportamento do trânsito. Podemos acompanhar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal junto aos jovens nas escolas. São ações como esta que previnem acidentes e formam cidadãos conscientes. O nosso encontro é semanal. Você pode participar sugerindo temas ou trazendo dúvidas. Educação no trânsito, você vê aqui. Até o próximo programa! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto